Tenho a esperança que um dia vais conquistar Porque é 909, feio para o cara Eu sou demais, novas ideias, novas melodias Agradeço Deus pelo mal, um dia devido Levo a minha guitarra, desembora Toca lá na esquina, mama, uma música Vai pra ouvir, eu vou conseguir viver Consegui conquistar, é o meu maior sonho Eu vou pra lá com fogo, com tanto amor e carinho Consegui conquistar, é o meu maior sonho Eu vou pra lá com fogo, amor e carinho não falha Eu tenho a esperança que um dia eu vou conquistar Conquistar, é o meu maior sonho Eu tenho a esperança que um dia eu vou conseguir Consegui, é o meu maior sonho Eu tenho a esperança que um dia eu vou chegar lá Chegar lá, eu tenho a esperança que um dia eu vou conquistar Conquistar, é o meu maior sonho Eu não vou desistir, de quando eu vou conseguir Realizar os meus sonhos, que eu não paro de sonhar Consegui conquistar, é meu maior sonho Eu vou pra lá com fogo, com tanto amor e carinho Consegui conquistar, é meu maior sonho Eu vou pra lá com fogo, com tanto amor e carinho Eu tenho esperança que um dia eu vou conquistar Eu tenho esperança que um dia eu vou conseguir Consegui, é meu maior sonho Eu tenho esperança que um dia eu vou chegar lá Eu tenho esperança que um dia eu vou conquistar Um dia vai chegar a minha vez mamãe Eu não paro de conquistar, oi mamãe Porque a música virou uma vici, mamãe Que toga na minha mão, ela só me chama Consegui conquistar, é meu maior sonho Eu vou pra lá com fogo, com tanto amor e carinho Consegui, é meu maior sonho Eu vou pra lá com fogo, com tanto amor e carinho Eu tenho esperança que um dia eu vou conquistar Conquistar, é meu maior sonho Eu vou pra lá com fogo, com tanto amor e carinho Conquistar, é meu maior sonho Eu tenho esperança que um dia eu vou conquistar, conquistar, é meu maior sonho Que um dia eu vou conseguir, é meu maior sonho Eu tenho esperança que um dia eu vou chegar lá Eu tenho esperança que um dia eu vou conquistar, conquistar Eu tenho esperança que um dia eu vou conquistar, 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 Amém.